E como é que você está trabalhando? Daqui a pouco eu quero entrar num assunto com você assim. Como é que você trabalha um grupo novo, onde a maioria não se conhece, vamos falar em 30. De 30, você tinha 19. 11 são figuras novas para aqueles 19. E para os 11, 19 são figuras novas. Então, o entrosamento e o futebol é a equipe. Como é que você está trabalhando isso com um espaço de tempo apertado para dar uma condição de, pelo menos de entrosamento para uma equipe, montada nessas condições? É verdade. Você falou tudo. O tempo é curtíssimo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo jogos, principalmente esses jogos amistosos, para conhecer a característica deles, dos jogadores, que eu também não conheço. procurar colocar a minha metodologia. E falei para eles, a gente precisa ser simples e humilde. Simples de fazer o simples dentro de campo e a humildade de aceitar o companheiro que está do lado. Para que isso tudo, com o nosso tempo muito curtíssimo, a gente consiga ter o entrosamento o mais rápido possível. que você disse muito bem que no futebol demanda um tempo muito grande. É de médio a longo prazo. Mas que nós estamos fazendo esse trabalho dia a dia, conversando e trabalhando muito forte e tentando no mais rápido possível fazer com que esses jogadores se comuniquem mais, se entrosam mais rápido, para que levem isso para dentro do campo. porque essa adversidade nós vamos ter, já que é o adversário. Nós não podemos ter essa adversidade dentro de nós, de não conhecer o companheiro, de criticar o companheiro que está do seu lado. Não, nós precisamos ajudar um ou outro nesse momento, o mais rápido possível, para a gente ter uma equipe bem sólida, forte, para a gente começar essa Taça São Paulo, pelo menos num nível de bom é excelente, num padrão bom, que o pessoal de fora olha e fala pô, a portuguesa está com uma equipe bem organizada, é uma equipe difícil, é esse que nós precisamos mostrar dentro da Taça São Paulo. Ana, a Federação Paulista, em função da pandemia dos últimos anos, do ano passado, desse ano principalmente, a Federação prometeu dar uma mudada no regulamento, que já subiu para 30 aí, mas parece que tem alguma coisa em termos de limite de idade. Se confirma isso, realmente mudou ainda o limite de idade, se mudou, qual a idade hoje? Não, ele deixou até o jogador nascido 0-1, né? Vai poder jogar. Em 2001 vão poder jogar. Só com 20 anos. Exatamente. O pessoal que tem 20 anos vai fazer 21, pode jogar. 0-1 vão poder jogar essa taça, que na verdade é a taça de 22, né? Certo. E qual a média que você tem aí no seu grupo? A média, a maioria dos jogadores são 0-1, né? Que a gente conseguiu captar. Tem alguns jogadores que já estavam no elenco, que são 0-4, 0-3, né? Mas isso eles estão também porque mostraram condições, né? E esses jogadores, também alguns, nós captamos 0-3, 0-4, também já é para dar um lastro, né? Vizando um trabalho de média a longo prazo, né? Você vê esses jogadores 0-3, tem alguns que estão no time hoje, por exemplo, jogando. Eles têm mais três taças ou mais duas taças, entendeu? Então, isso dá um lastro para os jogadores, né? E isso, na verdade, é só com o tempo mesmo, né? E alguns jogadores que chegaram 0-1, que eu falei para eles, rapaziada, essa taça tem que ser a Copa do Mundo nosso. É fazer o melhor, porque não tem outra para nós. Mas tem essa aqui. Nós temos esse objetivo de fazer o melhor nessa taça. O que vai acontecer amanhã ou depois, não sei. Mas o nosso objetivo é fazer o melhor. O que vai acontecer amanhã ou depois, não sei.